Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um episódio da nossa série Voltando ao Passado Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento jogar os CODs antigos galera, o COD 4 e o COD 5 Por que tento? Porque no COD 4 tem sala boa, até que não tem tanto hacker, mas a conexão é boa também Só que tem poucos PRs, e aqui no COD 5 tem bastante hackers, então por isso que a gente tenta Mas vamos tentar aqui né cara Vamos jogar aqui de MP40 com Domex Vocês estão vendo aí minha classe marota Então eu vou dar um corte aqui, como vocês podem ver ali também ó, tem 2 mil e 2 pessoas online Aqui nesse exato momento, eu estou jogando aqui no Playstation 3 Então eu vou dar um corte quando eu achar a partida Eu volto, beleza? Ah, guardem aí Voltamos aqui galera no mapa Code for Art Cara, eu acho que esse aqui é o mesmo mapa que eu trouxe no vídeo de hoje de manhã do Em Busca dos Dogs Só que remasterizado lá pro COD, pro BO2, cara, eu não tenho certeza velho E tá 4 bargulizados, então esses caras são BR Vamos ver o que a gente consegue arrumar, ou só se eu peguei o Roche Ai eu não sei, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar É, aparentemente esse mapa aqui é o mesmo que eu joguei lá no Black Ops 2 Só que tá muito diferente aqui né cara, mapa do castelo que eles costumam falar, acho que é assim que todo mundo fala Vamos ver o que a gente consegue arrumar, porque tem um cara só no outro time, galera Terra do céu, eu matei o cara, porque tava muito lag, cadê o cara? Tá lá, vou matar ele pelas costas, vai, 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 corre, 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 corre Cadê ele? Ele veio pra cá, vagabundo, cadê ele? Ó o camperano, ó o camperano Eu acho que eu sou o Roche da sala velho Eu tô achando que eu sou o Roche E vamos lá, um kill pra Wave Depois que pegar, ah eu sou o Roche, ó, só eu que tô com 4 barra Milagres acontecem, gurizada Vocês tão vendo eu de Roche no COD 5 Contra Gringo, véi Que tem, que normalmente tem a conexão muito melhor que a nossa Só por isso que eu tenho que pegar o Wave, cara Faltam aqui, ó Eu acho que nesse jogo eu não mego o Roche também, então Não há perigo de cair a sala Mas eu preciso do Wave, cara Esses caras aí São muito camper Opa Ouço ruídos por aqui Eu não sei se eu tô no som do jogo Ouço ruídos, quer dizer que eu acho que tem alguém E na verdade tinha um camper, né, véi Um camper maldito camperando Camperante Vamos ver se eu pego ele Eu nem me lembro ainda que ele tá Tá ali, ó, vagabundo Camperando Morre, viado Matei Boa Tem um cara por aqui Olha ali em cima Olha, véi Esse mapa aqui é muito diferente do BO2, cara Acho que nem tem essas coisas de camperagem nesse mapa aqui lá no BO2 Essas coisas que eu digo, esses Esses lugares pra camperar em cima das coisinhas Morre, eu quero pegar meu dog, véi Só isso Nem precisava carregar Esse cara não morre Morreu agora Boa Ah, mata não Mata não Boa, Vlesk Se eu não fosse o roxo eu tinha morrido essa daí, tá Agora o lag me ajudou Na verdade não foi o lag, né, cara Porque os caras não são brasileiros Então é por isso que a conexão tá ruim pra ele Como que eu peguei o roxo? Aí vocês me perguntam que eu não sei Tá camperando ali, ó Mata ele Faltou um kill pra dogs, eu acho Um ou dois Esse troço não acaba, véi Vai me matar Ah não Ah não, granada Não, granada Não, granada Aí acabou Aquele troço me atrapalhou Eu fiquei com medo de sair dali e morrer Vai, vamos pegar o dogs, cara Com pouco espelho é foda Eu não consigo jogar direito Porque eu não sei onde é que eles estão Acho que eles estão pra cá Ó, tá ali em cima Ó, boa, matei Ai, cara, nas costas Isso que é o problema de não escutar o jogo Não sei onde é que eles estão direito Matei Mas de roxo é uma delícia esse jogo Isso aí é louco Tem um cara lá ou não? Você é meio cego Vou ir pra galera Recarrega aqui Vamos recarregar Vamos com calma Porque o dogs vai vir, galera O dogs vai vir Relaxem Tem cara de ghost? Não sei se tem cara de ghost Na verdade Nem sei se tem ghost Nesse jogo Creio que esteja Tem um cara lá atrás, galera Cara Lá o cara, velho Mata ele lá Só que essa arma aqui Ela tem um recoilzinho assim, ó Mokirana O cara da mãe vai matar Roubaram minha kill Cadê o cara, velho? Tá por aqui Ô, cara ali Mata não Não Ah, meu Deus do céu, cara Isso é no bargem minha, velho É no bargem pura minha Só que esses caras ficam no meio do matinho Não dá pra ver eles direito, cara Eu queria pegar um mapa que tivesse tanque também Eu não conheço os mapas Pra direito É muito camperagem esse mapa aqui Olha isso Isso é louco Eu tô de ghost, mas Aparentemente a conexão dos caras também tá boa, cara Duas barras nesse jogo aqui é bom Porque dificilmente fica a conexão cheia aqui Matei Olha, agora foi lag isso aí O cara não morreu, viado Aí, vamos lá, velho Vamos lá O problema é que tem poucos caras na sala Eu não sei aí O jeito que fica o respaldo Meu controle tá meio zoado, galera Ele está Ele não tá Tem hora que ele não corre Olha, ele vai me matar com essa merda Me matou O cara por aqui Dois ainda Morre Matei Peguei o EV Vai, agora é dogs Agora é dogs Tá camperando aqui o cara Peguei esse troço aí Que eu não sei É o War Strike Não sei lá como é que se fala Vai dogs, cara Falta dois kills Ou três Eu não sei quantos kills que é pro dogs Eu joguei muito pouco, galera Muito pouco mesmo esse jogo Eu não quero que esse troço me mate Não tá matando ninguém Olha, os caras estão ali na frente E não tá matando, velho Vou sair daqui antes que eu morra Vou esperar acabar Vou dar a volta aqui no respaldo deles Vou lagabundo por aqui Cara, esse negócio não mata ninguém, velho Olha o cara lá correndo Daqui a pouco eu morro pra um camper de novo Vou até dar uma olhada por aqui Vê se não tem nenhum camperando Aqui tem um Aqui tem um cara Matei Não, não granada Sai, granada Nossa, o cara pegou esse troço também Ai, caramba Sai daqui, velho Tem um cara por aqui Ai, meu Deus Vai explodir mim Sai Vai me matar Ai, meu Deus Sai Vamos esperar Vamos com calma Mete a carosca, velho Vamos com calma Vamos esperar um pouquinho Acho que acabou Ó o cara aqui Dogs Peguei dogs Chupem Ai, morre Quase matou na faca Nessa granada, cara Vai me matar Deixa eu pegar essa STG aqui Primeira vez que eu jogo com essa arma Que foi remasterizada lá no AW Já matei o primeiro Essa arma é muito bonita, cara Acho ela muito bonita Vai, dogs Mata eles Galera, pra quem não sabe Que o dogs mata com duas Dois hit marks Não é só um Que nem é nos outros Opa Pegamos o primeiro dog Já tá bom, galera Eu sou noob nesse código Porque eu não sei jogar Antes que vocês me xinguem aí Nos comentários Eu não sei jogar, velho Esse jogo Galera, ele tá batendo A porta de fundo aí Porque tá chovendo Pra caramba aqui E a porta ficou aberta E eu não posso fechar ela agora Vamos tentar pegar o two dogs Vamos tentar pegar o two dogs Vamos tentar pegar o two dogs Vamos lá Deixa eu matar esses caras aqui no meio Deixa que eu mato, cara Olha, tem muito mato nesse jogo O cara confunde, velho Você é maluco Eu já peguei o two dogs Não dá pra soltar ainda Agora eu tô matando Tudo esse O hipfire nesse jogo É muito bom Você é doido Ai Morri Peguei duas vezes Medalha de 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 dez Trinta Caralho Trinta e oito barra nove Eu tô, velho Caramba Eu tô matando demais Eu pensei que eu tava indo mal Eu tô matando bem Na verdade No começo lá Que eu morri pra caramba Vamos tentar pegar mais um dogs Então Cadê o respawn deles? Tá pra cá Olha o cara aqui O negócio é matar no hipfire Já que essa arma tem um recoilzinho Vamos lá Cadê os caras? Cara, eu queria que ele me assizesse Essa arma aqui pro COD, cara Essa arma que eu gosto bastante Ainda mais com extend mags Que ela fica com muita munição Wave pra galera Vamos lá, dogs Dá uma assistência pro próximo dogs aí, cara Já matei aqui Ai, ela vai matar Vai me matar, cara Tinha que me matar, velho Caramba Ai, vamos soltar aqui Quarenta e cinco barra dez Eu tô matando demais, velho Eu vou matar cinquenta, cara Vou matar cinquenta Opa Vamos lá Vou matar cinquenta, velho Primeira vez que eu vou matar cinquenta nesse COD Vamos lá, dogs Representa aí Bota pra cá Nossa, eu não matei Para de correr, cara Olha só Meu Deus Essas granadas aí Esse cocôzinho aí São fodido, hein Tem um cara pra cá, velho Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorita para ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Nesse ano desse vídeo Caso você não esteja inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva E morrer mais uma vez Pra granada Que nesse jogo é muito forte, galera Matei cinquenta no TDM, cara Vai acabar por tempo ainda Ou eu vou conseguir matar mais Vamos lá, tentar matar mais Eu vou vir aqui e vou morrer, quer ver? Meu próprio negócio Ai, vamos morrer Ai, morri Eu sabia que ia morrer pro meu negócio Mas eu quis ir matar Falta trinta e cinco segundos Vamos ver quanto que a gente consegue matar ainda, velho Vamos lá, velho Vamos lá Só lembrando também, galera Que depois deixa o like Compartilha no Facebook aí Pra ajudar o canal do tio Mestre A chegar a dez mil inscritos Que estamos próximos Falta dezenove segundos Vamos tentar matar o cinco aqui Agora no final O cara tá muito longe Mata! Morri! Meu Deus! Morri! Oito segundos, oito segundos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não acredito que vai acabar por tempo Deixa eu matar esse cara Cadê ele? Vem, vagabundo Morre! Não matei, velho Cinquenta barra treze, cara Morri pra caralho Mas a gameplay foi boa, galera Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!